Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E bye, bye, tô cansado Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Suck and roll, 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 roll Carati, carati, só pra cá Batana pra quem tem flow Pode deixar que agora eu vou flipar É a batalha dos estudantes contra os MCs mais burros do Amapá Já que nós quer te matar Cê não entendeu ainda, não me envolva, eu sou cult Eles vieram lá de avião, mas cê vai voltar com apenas um chute Volto com apenas um chute e com a minha poesia Tu é tão burro que se perderia no Amapá até com um guia Sabe que agora, parceiro, não uso proeste Eu também não apoio a maconha Mas olha que eu nem sou um nerd Mas eu sou, por isso que agora eu te garanto que você já se fudeu Porque quando eu rimo, mano, você acorda, toma pílula vermelha Porque eu sou o seu morfeu Você vai ter que me entender Cê não entende, não é algum ouvinte Já que o papo é de pílula e morfeu Quem dera tua mãe e tivesse tomada do dia seguinte Pílula do dia seguinte, ele vai no beat Sabe, mano, que agora você é moleque Velho pra caralho, só não foi abortado Porque no tempo que tua mãe cozinando tinha assistotec Não, bota lá na minha situação Eu tô te matando no beat nessa levada Bota no jari, bota lá na minha quebrada Branquinho, lourinho, não vai arrumar nada Foda, porque eu sou acima do meu tempo Eu não conheço o meu limite Realmente não tinha assistotec Sou Benjamin Button ao tempo do beat Ah, eu te matei Ele falou que é do Amapá Pode par, então cê quer um mapa Oh, rapaz, já que esses dois acabei de matar Minha mãe, eu tô movilando no dia seguinte Olha o que ele tá falando, cê não tem progresso Ela disse nos 20 anos seguintes O meu filho seria um sucesso Não! Para, 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 cê não pende Na verdade, você é morfeu Você é mofo Eu sou Power Rangers Mas nesse terreiro, você não cisca Se você é Power Ranger, eu corto o pescoço Cê sangrar ou sai faísca Você vai ter que ficar Agora eu falo que você vai é cair O meu filho seria um sucesso A sua mãe foi tão boa profeta Quanto o filho dela é o MC Mas não tem nada que você alcança Ele é o Benjamin Button Passam os dias, cada vez é mais criança Mano! Vivo agora, não te ajuda Nesse verso, você não retruca Mano, meu fã Você é só o Bertapã Que é o Caldeirão Não é a terra do nunca Ae, só o primeiro Ae, família Tornem-te-rima Muito barulho, quem gostou das rimas do Guri e do Liu Vi Diferentemente do Almeirão Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Ivo e do Barroso Vivo e Barroso na série tudo que vai Volta! Não é pra vocês não, certo? Que vocês é moço, mesma fruta que nós Mas ó, quando pisar no Caldeirão tem que escutar essas... Vem geral, hein? Vem geral, hein? Vô! 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 Quem tá no Caldeirão, aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vô! 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 Seu cuzão, é porque tudo é foda com imaginação Falam de mim, isso é história da minha área Aqui é tudo sonho, não tem asa imaginária Não tem asa imaginária, vai cair casar quebrada Tudo é perspectiva, na minha mente tu não é nada Oh, é sério, sabe que isso é tarda Na verdade você é praga, tua rima, não alarma Na dele você é nada, na minha tudo Achar que rima muito, mas não possui conteúdo Você falou que ele veio lá, da terra do nunca Rimando pelos menores que tão cheio de terra na nuca Mas todo mundo é de quebrada e tá aqui Por isso que a gente representa os MC Eu sei que a gente faz o corre para subir Por isso a terra do nunca virou o que eu consegui Terra do nunca, mãe, foi o seu ventre Você vem da terra do nunca, mas a planha como sempre É foda, se te entender eu não te entendo Você que tá travado, quer que eu sobe o seu Nintendo Não sobe pra meu dedo, porque você não tem baile É a terra do nunca, sabe que não é freestyle Na verdade igual silencia a raiva Eu virei mestre de obra na arte de fazer esse freestyle Então cadê a arquitetura? Eu vou te ensinar da pior forma que a vida é dura Você não entendeu que você vai cair Não sou capitão, mas eu mato de gancho os MC Pense! úauls! Géssiel! 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 Ae guri contra quem? broken! Cůo whru ousa! Deixa o monstrão ir! Tira para o índio que vai nessa porra, então, um dos dois três tira para o índio. Calma, calma o Ivan Drano. E aí, Biel, põe o beat aí, Biel. B, B, Biel no beat. Não, eles estão lá. Marcha. E aí, Caldeirão, vamos emanar boas vibrações aí no bagulho. Levanta uma mão para o alto aí, vai lá, Menor. Menor vai puxar o grito, certo? É isso. E aí, tem mais mão, hein? Tem mais mão, hein? Vai lá, Menor. Vai esses moleque aqui é o fundo, certo? Vamos botar os moleque aí, Biel. Amado, vai. Amado, amado. Amado, amado, amado. 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 Bora Bill, vambora Barroso, eles tão alvo na largada Na verdade eu tava queimando a estrada, eu tava queimando essa chegada Só que na verdade sabe que eu chego, na verdade esse é meu aconchego Não é que eu esteja queimando o largado, é que tu preguiçoso E sou eu que aguardo cedo Cê sabe o horário que acordo meu mano, no turno ou noturno Cê quer falar, você não sabe de nada da vida, se pá eu nem durmo Por isso que eu falo meu mano, você não tem um terço da caminhada Nessa vida que é corrida, que é maluca, você me atrasou, não passou na chegada Uou, eu sou igual o Mc Tyson, nunca vou parar de treinar Se eu souber que cê acorda cedo, não paro um minuto pra descansar Não, sabe que agora você é muito fraco, por isso que cê aniquila Se é o Mc Tyson, você me enfrentar é mais louco do que cê treta com gorila Tchau, é o Mc Tyson, mas agora cê deu rata, sua cima foi barata Eu tô vendo que suas pernas vão batar, você não conhece bambata Por isso já disse que sua cima é barata Mc Tyson, mastigue minha orelha pra eu não precisar ouvir sua voz chata Quando a chegada com a orelha eu entendi Mas pra você falar primeiro cê tem que ouvir Não teve educação, você é um arrombado Na batalha e em casa, seu mal educado Com certeza, olha pro teu próprio umbigo É que minha mãe me falou, é sem boi, soco na cara inimigo Se você não compreende, por isso agora você arrumou treta Eu sou ali, o ferrão é da abelha, mas as asas pra voar é borboleta As as asas pra voar, pode voar até lá dentro Eu olho pro meu umbigo, os inimigos tão no centro Eu entendi uma coisa, cê sabe na humildade Tudo não é dado pra mim, inimigo é personalidade Eu não sou nada pra voar você, pra mim tu é tudo Você não entende, aqui cê não barganha Vou te fazer uma ceda ariana pra tirar o rei do meio da sua zentranha Você não tá compreendendo o que eu falo, por isso eu te mato e papo reto Já que o papo é de boxe, dispensa o jab, porque eu sempre fui direto Eu vou te fazer uma ceda ariana pra mim, mas as asas pra voar é de boxe, mas 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 asas pra voar é de box